É um momento de muita alegria, um sonho realizado para a Brás, de ter a sua sede em Brasília, com o nosso apoio, é sediado aqui no Lago Sul, no mar de 10 mil metros quadrados. É um momento de proporcionar aos grandes acadêmicos, aos nossos imortais, um espaço para lançamento de livros, eventos culturais, shows e reuniões dentro da nossa academia. Hoje também fui agraciado com o cargo e a missão de ser diretor cultural da academia. Sou muito honrado, minha família é muito feliz e vou exercer a função com muita propriedade, com muita dedicação e muita lealdade. Hoje a inauguração é uma festa muito legal, abrilhantada pelo grande comentarista, um grande homem que é Osmar Santos, um homem feliz apesar do incidente que ele teve no passado, demonstra que vive com garra, vive com amor, amor pela vida, amor pelo próximo. Ele nos deu a oportunidade de fazer a sua exposição de belas obras de arte, nas suas telas, pintadas com muito amor. Fazia, ótimo, pintura, muito bom, ótimo. O Osmar está muito feliz, nós estamos aqui na abertura da nova sede da Academia Brasileira de Arte, Ciência, História e Literatura, em Brasília, onde fomos muito bem acolhidos no Espaço Cultural da Uninacional, que nos recebeu com muito carinho e estamos fazendo essa abertura da exposição. Osmar Santos e amigos, com obras de vários artistas, inclusive obras minhas também. E eu acredito que o Osmar, ele esteja exalando a alegria com toda essa receptividade maravilhosa de todos os moradores de Brasília que estão aqui presentes. Né, Osmar? Diga pra ele um bom. Ô, você! Pintura! Ótimo! Ih, que gol! Muito bom! Olha, eu estou muito feliz, né? Eu, como membro, né, também da Academia, fazendo parte da diretoria de eventos, eu já senti essa emoção, né, desses privilegiados que também foram homenageados hoje aqui, nesse lugar maravilhoso, que foi a inauguração da nova sede da Abrace, né, aqui em Brasília. Eu tenho certeza que vamos colher bons frutos dessa parceria com a faculdade, a Universidade Uninacional. Eu estou muito feliz, muito satisfeita. E também teve o lançamento, né, também da exposição do nosso querido Osmar Santos, ele que é um querido, um radialista muito conhecido e também essa homenagem foi muito gratificante pra ele, eu sei o quanto ele ficou, ele deve ter ficado muito feliz. Foi uma tarde de muita emoção e eu quero aqui me agradecer, eu também, né, além de ser diretora também da Abrace, eu também canto, sou cantora também, sempre levando essa parte cultural nos nossos eventos, né, e eu também fui agraciada com o diploma também da, dessa exposição e eu sei que agora só vai ser vitórias, né, como daqui a 30, 60 anos, né, como foi otorgada, assim, essa parceria com a Universidade e a Academia. Um beijo e até a próxima! Brasília em Destaque Brasília Brasília